Oi gente, tudo bem com vocês? Tô com a minha camisa de frio aqui, com a minha, né, preparada, friozinho, 14 graus agora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O frio chegou apertando desde quinta-feira, hoje já sábado, rapaz, mas essa noite me cobri bem porque tava frio, gente. Vamos dar uma olhada agora no mapa que vai aparecer na tela pra gente, no mapa não, na verdade na tela, a informação que aparece pra gente aí, 14 graus nesse momento. Muita gente falando que o frio ia embora na segunda-feira e terça-feira e vai mesmo, gente. Hoje, de madrugada, né, quer dizer, de sexta pra sábado, de madrugada, eu tava olhando, tava 7 graus, depois tava 5 graus. Esse frio maior tá indo embora, graças a Deus, aqui da capital. Previsão pra Campo Grande. Bom, agora, até a madrugada, agora são 8 horas da noite, quando eu tô gravando esse vídeo, 8 e... no finalzinho das 8 horas da noite, né. Como que vai ficar o tempo? Vai cair um pouquinho, vai ficar 13 graus entre 1 e 5 da manhã. De hoje, a partir das 9 da manhã, já vai estar 16 graus e vai encerrar em 22 graus, até onde aparece pela informação aqui, que aparece pra vocês na tela aí também. Traduzindo, o frio vai diminuir um pouco, vai começar a aumentar as temperaturas. A partir da segunda e terça-feira, a temperatura começa a ficar mais alta, como vocês veem. A gente vai começar na segunda-feira com 18 graus, né, mínima e máxima de 30. E a temperatura vai aumentando, né. Então, como vocês podem ver, na partir de domingo, amanhã, 15 graus de mínima, máxima de 23. Já vai ser um pouquinho mais quente que hoje, né. E a temperatura vai aumentando, vai subindo a escadinha, como vocês estão vendo. Na quinta-feira, que é até onde aparece aqui pra mim, a gente já vai ter 20 graus de mínimo e 33 de máxima. Então, o calor vai estar voltando. É isso. Obrigado por enquanto. Um bom domingo pra todos vocês. E a gente volta na próxima, no próximo vídeo.